Olha, notícia que vem da capital, Edu Suede vem chegando com informações de uma idosa que desapareceu durante uma trilha a uma cachoeira em São Gabriel do Oeste, vamos ver. O amigo Kobayashi, de 62 anos, desapareceu durante a realização de uma trilha na região da cachoeira do Balneário Buracão, neste domingo, em São Gabriel do Oeste. O corpo de bombeiros foi acionado no início da tarde. Ela fazia parte de um grupo de turistas que vieram de Campo Grande, composto por aproximadamente 10 pessoas, para visitar a cachoeira Los Pagos. No local, o grupo se dividiu em dois, ficando um na parte superior da cachoeira e o outro desceu até o lago, no pé da cachoeira. Eles teriam seguido por uma trilha e a mulher de 62 anos teria saído cerca de 5 minutos após o grupo ter descido. Quando o grupo se reencontrou novamente, cerca de duas horas depois, ela não foi mais localizada. Ninguém soube informar o que realmente teria acontecido. O corpo de bombeiros trabalha com a hipótese que ela tenha se perdido na mata ou até mesmo possa ter se desequilibrado e caído, já que a região é de difícil acesso por ser muito íngreme, sendo muito difícil subir ou mesmo descer. Os bombeiros trabalharam na mata por volta das 18h30 de ontem. Voluntários e funcionários da prefeitura também foram acionados. Um drone foi utilizado nas buscas, porém não conseguiram localizar a mulher ainda.